E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo money glitch duplicar carros? Bora lá então pessoal! Desde já já peço para vocês não pularem o vídeo porque tem várias dicas importantes E eu vou mostrar para vocês que você vai conseguir tirar o carro lá de baixo quando ele fica bugado Sem usar o golpe do Lester, sem usar nenhum golpe, indo em missão comum, ok pessoal? Então vamos lá! Para você conseguir armazenar o veículo dentro do seu combo, você precisa ter no espaço 3 Espaço Armazém Pessoal de Veículo Muita gente me pergunta por que não consegue colocar o carro lá dentro Precisa ter nesse espaço aqui, esse tipo de armazenagem, ok? Dentro do combo você vai precisar ter um carro gratuito Por quê? Nós vamos duplicar com placas limpas Isso para quem não tem placa zerada, não tem placa personalizada Faz esse tipo de glitch aqui Então coloca um carro gratuito lá dentro do combo Eu já tenho, vocês conseguem ver aí Agora pessoal, eu vou pegar o carro que eu vou utilizar para bugar o estilo Eu vou utilizar o de luxo Mas você pode utilizar também os carros lá do galpão exportação e importação Que são aqueles veículos especiais tipo o Ruiner, o Voltic, Blazer Aqua, etc Perfeito? Eu vou usar aqui um de luxo Vou colocar ele aqui Nessa bolinha amarela de corrida especial Vou puxar o celular E vou clicar para jogar o golpe do juízo final sozinho Eu estou numa sala pública Vou esperar carregar Normalmente quando dá 30 segundos Se não apareceu ainda 2 barra 4 3 barra 4 Eu clico para iniciar de novo Essas corridas especiais você encontra Em várias localizações do mapa Tanto na cor amarela Como também na cor rosa ou vermelha As duas funcionam Assim que aparecer 2 barra 4 Como demorou aqui e não apareceu Eu cliquei novamente para iniciar o golpe E assim que aparecer 2 barra 4 3 barra 4 Eu vou acelerar o veículo Agora Acelero Vou abrir O menu interativo E o estilo está bugado Olha que legal pessoal Agora eu vou levar esse carro lá na Los Santos O glitch é fácil Fácil Funcionando Aproveitem pessoal Se você fizer esse glitch Numa sala com um amigo Você vai conseguir bugar o estilo Muito mais rápido É só entrar na Los Santos E sair Não precisa fazer nenhuma modificação Exceto consertar o veículo Caso precise Vou voltar Lá perto do meu Mazing Bank O glitch funciona em todos E mais Dessa forma aqui Você pode fazer Em todos os Mazing Bank Sem nenhum problema Vou deixar o carro do lado de fora E eu vou na garagem executiva 2 É a garagem que eu vou bugar Eu vou duplicar o veículo Lá dentro Eu tenho um carro Que eu vou utilizar para duplicação Você pode utilizar qualquer carro Eu vou utilizar um carro com placa zerada Porque é o que eu tenho lá Pessoal Se você for duplicar carro super Você não vai conseguir vender as cópias Venda apenas o original Então super Se for duplicar Duplique apenas uma única vez Todos os carros Lowriders Que são carros que você compra Na Benes Você consegue vender as cópias Então você pode duplicar qualquer um deles Coloquei seta para a direita Subi aqui na oficina E agora vou apenas Trocar a cor da placa Depois vou sair do veículo E aí vou apertar triângulo para entrar E seta para a direita Várias vezes Rapidamente E o carro vai ser duplicado Pessoal Olha que demais Agora eu vou até o hall do escritório Dos elevadores Então vou clicar aqui no elevador Para ir para o escritório E lá Eu vou clicar no mapa Vou abrir o mapa Normalmente O carro aparece na frente do escritório As vezes ele não aparece no mapa E as vezes ele não aparece na frente do escritório As vezes ele aparece bugado Você consegue ver ele apenas no mini mapa Perfeito? Vejam Ele não está aparecendo para mim Meu mapa aqui bugou Vou colocar em cima do meu Mazing Bank Ele não está aparecendo para mim Nem no mapa E muito menos na frente do Mazing Bank Eu vou descer ao térreo O carro vai estar lá Ou na frente Do Mazing Bank Ou ainda bugado na garagem Ou embaixo dele Nós não vamos utilizar o golpe do Blaster Nem o golpe lá do Complexo Está demorando um pouco para carregar Pessoal Porque estou em uma sala pública A sala está cheia O carro não está aqui Mas o glitch funcionou Eu vou mostrar o meu mapa Eu vou abrir aqui a minha tela E deixar o mini mapa aparecendo O radar Vou em configurações E aí vocês vão ver na tela Que o carro está aqui Bugado Ali no mini mapa Dá para ver ele Ele está embaixo do Mazing Bank Para tirar ele dali Eu não vou no golpe Não vou pedir para nenhum amigo Me convidar para o apartamento Eu vou simplesmente me afastar Do Mazing Bank Afastar um pouco do carro Vou aproveitar no caminho Já vou ligar Para chamar o meu centro de operações móvel Que eu vou utilizar Para salvar o carro E criar o carro duplicado Com a placa limpa Agora pessoal Para tirar o carro lá de baixo E ele aparecer do meu lado Eu vou no serviço do Gerard Pode ser qualquer serviço Eu vou clicar Para entrar no serviço do Gerard Vou até o lobby A hora que aparecer opção para sair Eu clico para sair Clico para sair E confirmo essa mensagem Vejam só O meu carro vai aparecer aqui do meu lado Ainda não apareceu no mini mapa Estou girando a câmera Apareceu Está aqui Demais hein pessoal Agora eu vou colocar esse carro Dentro do Com Lembrando que dentro do Com Eu tenho um carro gratuito E a placa do carro gratuito Vai passar para esse veículo aqui Para o carro duplicado O carro gratuito você vai perder Coloco o seta para a direita E vou confirmar Para substituir Vou entrar no carro Vou sair com ele lá fora Quando eu sair com ele lá fora Aí ele vai ganhar uma placa numerada Que é a placa do carro gratuito Olha que legal pessoal Demais hein Para salvar Eu preciso voltar com esse carro Novamente Para dentro do Com Feito isso A duplicação está salva Para fazer a duplicação massiva Você precisa Chamar um veículo Lá do galpão Você não consegue fazer massivo Utilizando o Deluxe Agora para continuar duplicando Eu preciso Chamar um veículo Lá do galpão Que pode ser O Ruiner 2000 Blazer Aqua E levar ele lá na bolinha amarela novamente Para bugar o estilo E depois Ir na Los Santos E aí Voltar lá na garagem executiva E duplicar o veículo Com o Blazer Aqua Ou os veículos lá do galpão Você consegue fazer Massivo Você vai bugar Apenas uma única vez O estilo Já com O Deluxe Você vai precisar bugar Toda vez que você for duplicar Ok pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do Glitch Das dicas Do vídeo Muito obrigado Por ter assistido Like no vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Ative o sininho Para receber as notificações Dos nossos vídeos Se inscrevam também No canal secundário Hunters Clan Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Apolo 69 Tchau Tchau